Fala Tiagão, meu nome é Daniel, sou de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Meu mercado tem 100 metros quadrados, estou aqui fechando a loja para vocês terem ideia. Olha só o que a gente tem que fazer, botar carrinho para dentro da loja, é freezer para dentro da loja. E vamos lá, aqui está os produtos naturais, comecei com 100 potes, olha esse espaço aqui que tem para a gente passar. É 60 centímetros para poder passar. E os produtos naturais, ele mudou a cara dessa loja, mudou a cara, mudou o estilo dessa loja, mudou, é outro patamar, entendeu? O cliente passa a te olhar de outro jeito, de outra maneira. Hoje faz exatamente um mês e 20 dias que a gente implantou aqui os produtos naturais, olha. Fica nesse cantinho aqui, que tem 3 metros lá na parede. E aqui eu fiz duas ilhas aqui central, que tem 1 metro, com mais 1 metro aqui atrás, olha. Com mais 1 metro aqui atrás. E a história dos produtos naturais, ela é engraçada, né? Porque eu sou da primeira turma do Thiago, comprei o curso na primeira turma dele e comprei sem saber onde eu ia colocar os produtos naturais. Eu falei, eu vou comprar, eu vou comprar, que isso tem que ter na minha loja, vai mudar o nível da minha loja, vai mudar outro patamar. O cliente vai passar a me olhar de outra maneira e não deu outra. O cliente realmente passou a olhar para a minha loja com outros olhos. Além da parte estética, que ficou muito bonito aqui na frente, bem colorido. É tendência, né? Não tem jeito, não tem para onde correr. Os produtos naturais é tendência, tem aumentado muito a procura. E a minha loja é num bairro, um bairro de Petrópolis. Quem conhece Petrópolis pode entrar, quem não conhece Petrópolis, entra no Google e procura lá. Bairro Cimera em Petrópolis. É um morro, é um morro. Uma lojinha de morro com 100 metros quadrados. E está sendo vista com outros olhos, graças aos produtos naturais. E com relação à equipe do Thiago, é exatamente o que ele prega, exatamente o que ele fazia. Lá atrás, lá quando ele ainda mostrava os stories na loja dele, ainda com filtros em cima. No meu supermercado tem um atendimento extraordinário. E a equipe dele toda, 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 te dá um suporte extraordinário. Já chega para você tudo mastigadinho, tudo mastigadinho. Eu implantei aqui, entrei em contato por WhatsApp. Em questão de 30 minutos, tudo estava resolvido. Tudo, tudo. Foi só aguardar chegar os produtos e os potes na minha loja. A única coisa que eu tive que fazer foi a banca, que me parece que agora ele já está procurando um fornecedor de banca também. Então, quer dizer, vai ficar mais fácil ainda. Então, você que está pensando em comprar, não perde tempo. Compra logo que tua loja vai para outro patamar. É outro patamar, tá? Segue essa dica, não perde tempo. Já vou colocar mais 30 potes aqui, isso vai sumir daqui. Não quero mais saber de vender lenço e fralda, quero vender produtos naturais. Vem comigo, vem comigo.